Vai chegando o mês de agosto, a tarde fica embaçada Passarinho canta triste a cor, lianguinha e orotaga Gavião encorujado, dorme nas artacopadas Nambuzinho pia triste, dando volta nas paiadas Meu coração amagoa, dá dolorosas pancadas Nesse tempo tudo forga, só minha vida é apertada O povo diz que não acha serviço de camarada Eu trabalho até de noite pra dar conta da empreitada Pego moda por empreita pra inventar e por doada Invento moda na linha, nos campeão dando lambada Quando eu vou na pagodeira, eu levo a companheirada Minha viola também vai, eu não deixo desprezada O povo tudo arvorosa, hora da minha chegada As crianças vêm primeiro, grita, olha a violerada Festeiro chama pra dentro, me acompanha rapaziada Quando eu entro no salão, com minha viola afinada Eu canto uma moda haita e muito bem explicada Dizendo que eu não insulto, mas toco qualquer parada Tenho feito pé cascudo, saí pisando na jada Saí derrubando orvalho, com a carcinha arregaçada Na festa que eu chego e canto, moça fica arvoroçada Na cozinha eu escuto o zum zum da mulher casada Tão gavando a minha moda por ter palavra apertada Os campeão ficam no canto, todo o povo dão risada Ele sai devagarzinho, corre quando pega a estrada E se não 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 se não